A terapia comigo não é conversa para boi dormir, o meu método é de ajudar as pessoas que não nasceram bonitas a serem engraçadas e sobreviverem fazendo o mundo sorrir. O que lhe aflige? Está tudo bem com a senhora? Está tudo bem, estou perto do juízo. O que está perturbando a senhora, dona Solange? É porque eu durmo muito, 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 muito tarde, eu vou dormir, quando o galo começa a cantar, cuá, 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 cuá toda manhã, e eu acordo, du, 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 du. Ah, entendi. A senhora leva um pedaço para dormir? Depois dessa de que, doutor, pipipi, pipipi, psicólogo? A senhora não entendeu a pergunta, eu quis perguntar se a senhora tem dificuldades para dormir, é isso? Antes eu não tinha não, depois dessa pipipi de mim, eu estou tendo pesadelo, 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 pesadelo horrível. Os pesadelos são horríveis? E quais são os pesadelos mais recorrentes? Eu estou sonhando que eu vou voltar a trabalhar, vou perder auxílio do governo. É, causou pânico na senhora pensar que tem que voltar a trabalhar? Sim, causa muito pânico, a gente fica um tempão, um tempão esperando o ombro, quando vem aqueles homens lotados, aqueles homens espidurados na porta, na janela, é insuportável. É, desculpe perguntar, mas antes a senhora fazia o quê? Psicólio, não sei se a senhora sabe, eu sou uma cescersc. Celebriedade do mundo das artes. Ah, quer dizer que a senhora é artista plástica? Não, eu só fiz aqui no nonqueixo e tirei as bolas de bilhares. Eu não perguntei se a senhora é artista plástica, eu perguntei qual a sua profissão. Desculpa, eu só assisto televisão, de teatro e também canto, inclusive tem uma música nova. O senhor quer que eu ouvi? Não, obrigado, porque senão a gente não termina esse vídeo. A senhora tem feito uso de algum medicamento psicotrópico, tárgia preta? Meu medicamento foi cachaça, cachaça. Ontem eu viajei na Bahia só, só, só na nóia. Fui pra Bahia, tomei banho de piada na Bahia, sem sair de casa. Ah, eu vou pedir pra senhora se abrir mais um pouco. Se eu me, 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 me. Me, me, só, 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 só se eu fosse uma vagabunda viu e ainda se sofra assim pra pra um e outro. Me, me, me respeite, se eu quero precisar de cá 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 cá, Calango. A senhora tem praticado sexo nesse período de pandemia? Com mimimi, 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 mimimimini, mimimini não. É um rapaz novo? Sim, tem 33 meses que eu couper com fufufufufufufufu, na pilha ou na nexicidicidade. É, isso lhe alivia um pouco? Quando não dá choque, sim. Qual foi a última vez que a senhora fez um check-up? Ontem, 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 ontem à noite. Mas teve reclamação muito dos vizinhos porque estava gemendo muito, 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 muito alto. É, eu vejo que a senhora está realmente muito agitada psiquicamente. Sabe o que é isso, doutor? É falta de... Calma, calma. Romance.